Entrar na faculdade é muito bom. É um alívio. Nessa fase, a gente termina uma etapa e começa outra bem diferente. É normal ter uma certa ansiedade. E aí vem o trote. O trote não precisa ser ridículo. A galera que organiza os trotes pode fazer uma coisa bacana de verdade e dê o mesmo orgulho que a gente sente de ter chegado lá. Entre no trotedacidadania.com.br e descubra o que você pode fazer. Trote da Cidadania. Uma ótima maneira de começar algo novo.